Música Muito bom dia, senhores deputados. Cumprimentar a todos que nos acompanham, através dos canais da Assembleia Legislativa. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 22ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 21ª Reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Aprovado a ata. Queremos dar as boas-vindas ao deputado Gerri, que hoje substitui o deputado Valdir Cobalchini, e comunicar também a ausência da deputada Paulinha, que justificou a sua ausência por problemas de saúde. Iniciamos os trabalhos na manhã de hoje com o deputado João Amin. Muito bom dia, deputado. Bom dia a todos. Começo pelo projeto 119.4, de autoria da deputada Paulinha, que institui a política estadual do turismo de base comunitária e adota outras providências. Retorna a esse relator os autos do projeto, de autoria da deputada Paulinha, que pretende instituir, conforme seu artigo 1º, a política estadual de base comunitária com o objetivo de democratizar o acesso ao turismo do Estado de Santa Catarina. A proposição foi lida, expediente na sessão plenária do dia 20 de abril, e encaminhada a essa comissão de justiça. Foi designado para a relatoria, quando inicialmente propus diligência à Santur, à PGE, para que se manifestasse. A Procuradoria-Geral do Estado informou não encontrar qualquer inconstitucionalidade no projeto, com exceção das disposições contidas nos artigos 5º, 6º e 7º. Já a Santur se manifestou pela completa constitucionalidade do projeto. Cabe a essa comissão de constituição e justiça a análise da admissibilidade, da matéria à luz, dos pressupostos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e da técnica legislativa. Com relação à constitucionalidade, sob o aspecto formal, observo que não há reserva à iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua apresentação por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 da Constituição Estadual. Ademais, a matéria vem apresentada por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projetos de lei ordinária. Referentemente à constitucionalidade, sob a ótica que corroboro o entendimento da PGE, no sentido de que os artigos 5º, 6º e 7º da proposição padecem de vício de iniciativa legislativa, na medida em que criam atribuições à administração pública, particularmente à Santur. Isso posto, apresento anexado o relatório ao voto, uma emenda substitutiva global com a intenção de extrair evidentes vícios de inconstitucionalidade presentes nos artigos. Portanto, voto, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade com a emenda da substitutiva global, que ora apresento. Parecer ao PL 119.4, 2021, de autoria da deputada Paulinho. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos do substitutivo global anexado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 144.5, de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de coletores de água de chuva em obras realizadas pelo Poder Público. Nos termos do artigo 136 do Regimento Interno, fui designado a esta relatoria. Com relação à constitucionalidade, sob o aspecto formal, observe que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima a apresentação por parlamentar. Ademais, a matéria vem apresentada por meio de proporção legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária. Referentemente à constitucionalidade, sob a ótica material, a proporção está em consonância com a ordem constitucional vigente. No que atine aos demais aspectos a serem observados por essa comissão, também não encontrei obstáculo à continuidade de tramitação da proporção legislativa em apreço. Entretanto, constatei a necessidade de apresentar emenda modificativa à proposição em tela para alterar a redação do parágrafo 2º do artigo 1º, acrescentando a seguinte exceção. Abro aspas. Somente em caso de estiagem prolongada que acarrete falta de água de pluvial, o sistema auxiliar automático poderá ser acionado. E acrescentar o parágrafo 3º do artigo 1º para vedar a utilização de água pluvial em hospitais, clínicas, médicas e locais correlatos em que sejam necessárias internações de pessoas, alinhando a proposição e sugestões apresentadas pela diretoria de projetos de obras civis e hidráulicas da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Ante o exposto, voto pela admissibilidade com a emenda modificativa que ora apresento. Parecer ao PL 144.5, 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa apresentada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 279.8, de 2020, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que acrescenta parágrafos 1º e 2º ao artigo 1º da Lei 17694, de 2019, que proíbe a produção de mudas e o plantio da Gabão, que tem alguns outros nomes aqui, incentiva a substituição das existentes com o escopo de permitir o corte de árvores dessa espécie exótica. Em resposta ao diligenciamento proposto anteriormente, foram colhidas manifestações favoráveis ao projeto de lei, encaminhadas por intermédio da Casa Civil e exaradas, respectivamente, pela Gerência de Licenciamento Ambiental Rural, Procuradoria Jurídica e Gabinete da Presidência do IMA, e pela Diretoria de Biodiversidade e Clima e Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Da análise da proposição em relação à constitucionalidade, tudo ok, referentemente à constitucionalidade sob a ótica material também, quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa também, tudo certo, entretanto, constatei a necessidade de apresentar uma emenda modificativa ao artigo 1º do texto projetado com o propósito de adequá-lo às condições estabelecidas na conclusão do parecer da Gerência de Licenciamento Ambiental Rural do IMA. Portanto, voto pela admissibilidade com essa emenda modificativa que apresento nesse momento. Aparecer ao PL 279.8, 2020, de autoria do deputado Vicente Caronpreso. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade, nos termos da emenda modificativa apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Para isso, deputado João Amin, muito obrigado. Passamos, então, ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu tenho aqui três projetos para relatar. O PL, começo aqui com o PL 310.1, de 2019, da autoria do deputado Fabiano da Luz. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa instituir a política estadual de agroecologia e produção orgânica, determina o parágrafo único do artigo 144 do Regimento Interno da Assembleia, o Rialesc, que a proposição de emenda na Constituição retornará à Comissão de Constituição e Justiça para exame da constitucionalidade e legalidade. A emenda em análise guarda relação direta com o objetivo proposto pelo projeto original, estando assim atendido o disposto no artigo 195 da Rialesc. No que tange à constitucionalidade e à legalidade, anoto que a emenda foi aprovada na Comissão de Agricultura e Política Rural, se enquadrando, assim, no campo temático daquela comissão. Além do mais, a emenda trata de conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, estando em consonância com o artigo 24.6 da Constituição Federal. Quanto aos demais aspectos regimentalmente afetos a este colegiado, não observei obstáculo à tramitação da matéria. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 310.1 de 2019 na forma da sua emenda substitutiva global. Devolução de vista ao PL 310.1 de 2019, de autoria do deputado Fabiano Dalluz, com retorno de emenda da Comissão de Agricultura, o parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global, que ora está acolhida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. PL 0143.4 de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa tornar obrigatória a capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil em noções básicas de primeiros socorros. As prerrogativas regimentais da Comissão de Constituição e Justiça são a análise da constitucionalidade, legalidade e juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa dos projetos. No que tange à constitucionalidade, o inciso 15 do artigo 24 da Constituição Federal determina a competência concorrente da União, Estado e ao Distrito Federal, legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Ademais, o inciso 12 do mesmo artigo garante a competência concorrente para legislar sobre a proteção à saúde. No entanto, verifiquei que o parágrafo 1º e o inciso 3º do parágrafo 4º, ambos do artigo 2º do projeto de lei, em comento, fazem menção a estabelecimento de ensino e a funcionário público, respectivamente, no sentido de afastar inconstitucionalidade por invasão de competência do chefe do Poder Executivo, que sugiro a supressão dos termos na emenda em adendo. Quanto aos demais aspectos regimentalmente afetos a este colegiado, quais sejam a juridicidade, regimentalidade e a técnica legislativa, não observei obstáculo à tramitação da matéria. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 143.4 de 2021, na forma da sua emenda modificativa que ora apresento. Parecer ao PL 143.4 de 2021, de autoria do deputado Ismael dos Santos, parecer e voto do relator é pela aprovação nos termos da emenda supressiva apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado para esse ano. PL 0284.5 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Cuide-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa instituir o alerta de resgate emergencial, ARE, voltado ao resgate de crianças e adolescentes desaparecidos. Antes de fixar o entendimento, peço vênia para buscar a melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no que tange à instrumentalização desta medida e sua constitucionalidade. Pelo exposto, eu submeto a esta comissão o pedido de diligenciamento à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria de Segurança Pública. O parecer é o PL 284.5 de 2021, da autoria do deputado Márcio Machado. O parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Dando as boas-vindas e a presença ao deputado Fabiano da Luz, continuamos. Presidente, era isso que eu tinha, mas eu quero agradecer aqui à presidência, aos colegas, pela parceria deste período na CCJ. Eu, a partir de quinta-feira, pego dois meses de licença para oportunizar dois suplentes, assumirem um mês cada um no meu lugar. E quem estará me substituindo é a deputada Ana Campagnolo, e eu já tinha combinado com ela que, a partir do ano que vem, ela ficaria na CCJ e eu na Comissão de Finanças. Então, eu agradeço e fico à disposição dos colegas, mas não estarei mais participando. Então, essa é a última sessão que eu estarei presente. Muito obrigado, deputado Coronel Mocelini. Desejamos boas férias. Com a palavra, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, bom dia. Nobres deputados e deputadas, deputado Sopelsa, deputado Gerri. Bom dia, deputado Gerri. Boa tarde, Fabiano. Boa noite, Sopelsa. Tudo bem? Está bom. Está fácil, não é? Chega atrasado e é o primeiro que vai relatar. Nunca vi isso. Isso aí é prestígio junto ao presidente da comissão. Está bom, está certo. O senhor merece. Muito obrigado. Eu tenho aqui, depois de todos esses loves aí, se vocês me permitem começar aqui, mas eu tenho um parecer, a mensagem de veto 757-2021, que é um veto parcial ao PL 339.20, de autoria do deputado Marcos Vieira, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques do Estado de Santa Catarina e em trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno. O governo do Estado emitiu um parecer, e eu quero aqui ler, para que os senhores entendam, o referido projeto de lei, transformado em lei 18.155, de 2 de julho de 2021, institui o Programa Estadual de Incentivo ao Ciclismo de Montanha nos parques do Estado de Santa Catarina em trilhas localizadas em áreas públicas em seu entorno. O objetivo é fomentar boas práticas ambientais e uma política pública em prol da proteção do meio ambiente e da geração de renda e oportunidades por meio do desenvolvimento do ecossistema e do turismo sustentável, incentivando práticas como a do ciclismo de montanha nos parques estaduais, nas trilhas localizadas em áreas públicas do seu entorno. Da mensagem 757, deprende-se que o excelentíssimo governador vetou o artigo 5º do autógrafo da proposição em voga, subsidiado por parecer da PGE, Procuradoria Geral do Estado, número 277-2021, por entendê-los inconstitucionais nos seguintes termos. Quanto ao 5º artigo do ato parlamentar, a nítida violação da reserva de lei formal. Na seara do direito sancionador, as garantias individuais possuem a mais alta calibração e os dispositivos constitucionais. Devem ter sua interpretação norteada pelo princípio máximo da efetividade. Destarte o princípio da reserva de lei exige a prévia fixação da sanção também em termos quantitativos por lei em sentido formal. No voto, à luz dos dispostos, passo a análise da admissibilidade da tramitação da mensagem de veto epigrafada, bem como o exame de seu mérito. Nesse sentido, verifico que a mensagem de veto atende aos requisitos formais para sua admissibilidade em concordância ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 54 da Constituição Estadual, sendo apta a regular a tramitação nesta Casa. No que tange ao mérito, entendo que o dispositivo vetado do autógrafo do PL 339.3 de 2020, possui vícios insanáveis de inconstitucionalidade, corroborando por razões apresentadas pelo senhor governador do Estado, vez que é vedado ao poder público aplicar administrativamente sanções punitivas sem que haja no ordenamento jurídico pátria ou norma que torne a tipificação punível. Ante o exposto, cumprindo as atribuições regimentais desta comissão, voto pela admissibilidade formal da tramitação processual da mensagem de veto 757 de 2021 e, no mérito, pela manutenção do veto parcial posto no autógrafo do projeto de lei 339.3 de 2020, inclusive de acordo com o autor da proposta, que é o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente. Aparecer a mensagem de veto 757 de 2021, de autoria do governo do Estado, veto parcial PL 339 de 2020, de autoria do deputado Marcos Vieira, parecer e voto do relator é pela admissibilidade formal da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção do veto parcial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Eu tenho também o relatório e voto à proposta de emenda à Constituição do Estado, 06.4 de 2021, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 120 da Constituição Estadual de 1989, de autoria do deputado Ricardo Alba e outros. A proposta foi deflagrada por mais de um terço dos deputados estaduais, contendo 14 subscritores, satisfazendo o requisito disposto no artigo 49 da Constituição Estadual, replicando o artigo 267.1 do Rialesc. Além disso, não vislumbra as circunstâncias impeditivas para propor emenda constitucional disposta no parágrafo 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Por fim, no que tange as limitações materiais especificadas no artigo 49, parágrafo 4º, 1 e 2 da Constituição do Estado, entendo que a PEC se mostra ígida para tramitar neste Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade formal da continuidade regimental da tramitação processual da proposta de emenda à Constituição 6.4 de 2021. Aparecer ao projeto de emenda constitucional 6.4 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba e outros, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Também tem aqui o projeto de lei 95.2 de 2021, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de comércio de rua, de comércio em centros comerciais, shopping centers, como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia, de autoria do deputado G.C. Lopes. Ressalto inicialmente que as atividades essenciais são tratadas no âmbito da Lei Federal 7.783, de 28 de junho de 89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define atividades essenciais, regula o atendimento da necessidade inadiáveis da comunidade e das outras providências. A par disso, não há na lei critério seguro objetivo para identificar o que seja essencial, tratando-se, pois, de conceito vago, impreciso e dotado de subjetividade, sendo, portanto, de solução mais casuística do que teórico-dogmática. Todavia, ainda que o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus exija o fortalecimento e ampliação da cooperação entre todos os poderes, no âmbito de todos os entes federativos, como instrumento essencial e imprescindível à proteção da saúde pública em defesa do interesse público, o Supremo Tribunal Federal tem assegurado aos governos estaduais, distrital e municipais, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, a competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, de atividades culturais e circulação de pessoas, entre outras. Nesse contexto, anoto que a fiel observância à separação de poderes e ao federalismo, cláusulas pétreas de nossa Constituição Federal e limitadores de eventual exercício arbitrário de poder é norteadora e indispensável a interpretação do conceito de atividades e serviço essencial. Em razão disso, entendo que a propositura incorre em vício de iniciativa, inconstitucionalidade formal, haja vista que ofende a denominação da reserva de administração defluente do comércio nuclear do princípio da separação de poderes e também porque já perdeu a sua validade, sendo que praticamente tudo já está aberto e a população já, em sua grande maioria, está vacinada. Diante do exposto, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 95.2-2021 ante o vício de inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da separação dos poderes. Parecer ao PL 95.2-2021 de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer do relator, pronúnse como se encontram. Aprovado o parecer. E para encerrar, eu tenho aqui o projeto de lei 159.1-2021 que veda a produção e a comercialização de patê gorduroso feito com o fígado dilatado de patos, gansos e marrecos. foi egras in natura ou enlatada no estado de Santa Catarina de autoria do deputado Márcio Machado. Os pareceres todos vieram concordando com o nosso voto, que é pela admissibilidade da tramitação do processo 159.1, senhor presidente. Parecer ao PL 159.1-2021 de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado Márcio Sopelsa. Presidente, o que ele proíbe bater de... De fígado de pato, o foie gras. Fígado dilatado de patos, gansos e marrecos. Eu vou me permitir, deputado Fabiano, que é o relator da matéria, deputado Márcio Machado, vou me permitir pedir vistas em gabinete desse projeto, uma vez que essa atividade é uma atividade cadastrada no Ministério da Agricultura, acompanhada por ele. Santa Catarina é o maior produtor de foie gras para exportação. Nós temos, só no Vale do Itajaí, mais de 60 produtores que são integrados, lá em Taió, a grande maioria, e, uma vez sendo uma atividade legal, acompanhada pelo Ministério da Agricultura, que é muito exigente em tudo isso, e mexe com a economia e a geração de empregos do nosso Estado, eu vou me permitir pedir vistas dessa matéria para que nós possamos analisar melhor. Muito obrigado. concordo com o deputado Ministro. Quer vista também, deputado Sopelza? Não pode ser, vossa excelência, não tem problema, mas acho que é um projeto que precisa ser um tanto quanto melhor analisado. Concordo com vossa excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passamos agora ao deputado Maurício Scudillac. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu tenho para relatar o projeto de lei 222.2 2021 de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o Disque Denúncia 181 mantido pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina como o canal Disque Corrupção no âmbito da Administração Pública Estadual e Municipal. Nós fizemos pedido de diligência à Procuradoria Geral do Estado e à própria Polícia Civil. Os dois se manifestaram contrários ao projeto, até porque o Disque Denúncia da Polícia Civil já é o número 181. E nesse Disque Denúncia, qualquer tipo de denúncia, seja ela de violência, de outra irregularidade administrativa ou de corrupção, ela é acolhida sem a identificação dos autores da denúncia, protegendo, então, a pessoa que queira fazer uma denúncia de um fato criminoso e transformar ele só em Disque Corrupção é inadmissível. Até o parecer da Polícia Civil é no seguinte sentido, por fim, deve-se enfatizar a informação prestada pela Assessoria Jurídica da Delegacia Geral no sentido de que hoje toda e qualquer denúncia pode ser registrada por meio do Disque Denúncia, representado pelo número 181, com garantia de anonimato do denunciante, inclusive denúncia de crime de corrupção. Assim, mostra-se questionável a necessidade de criação do canal exclusivo dentro do Disque Denúncia, especificamente destinado a receber denúncias relacionadas à prática de corrupção no âmbito da administração pública estadual e municipal. Mostrando-se só o melhor juiz, mas condizendo com o interesse público e se promovem campanhas de divulgação e fomento da prática de denúncia dos atos de corrupção pelo Disque Denúncia. O parecer da Procuradoria também é pela inconstitucionalidade e o meu voto é pela inadmissibilidade do projeto. Parecer ao PL 222.2 2021 de autoria do deputado Márcio Machado, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira... Só quero um pequeno comentário. Eu quero dizer que eu sigo a relatoria do deputado Maurício Skudlack e eu queria, assim, é questão de operacionalizar isso. Eu queria se perguntar para dez pessoas, eu acredito que sete não sabem o número do bombeiro, que é o 93. Imagina se vai saber o 81 específico por um crime. Então, se cada crime criar um número, na prática, ninguém vai saber esse número na hora de discar. Então, sigo aí e parabenizo o deputado Maurício Skudlack pela relatoria. Parabéns, deputado Maurício. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pergunto como se encontram. Aprovado o parecer. Obrigado pelas palavras aí, deputado Mocelin, que conhece bastante da área aí. Eu tenho para relatar, senhor presidente, o projeto de lei 365.5 da autoria do colega deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a permissão do uso de telefone celular em sala de aula pública e privada para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Todos sabem da admiração e respeito que eu tenho pelo deputado Berlanda, mas o artigo, o projeto de lei dele é bem sucinto. Artigo 1º. fica permitido o uso do telefone celular em sala de aula de escola pública e privada para o desenvolvimento da atividade didática e pedagógica, devidamente autorizada por docente ou corpo gestor no âmbito. mesmo com autorização, imagina o conflito que isso vai dar em sala de aula, pode criar até divergências, pessoas se sentirem menosprezadas, porque daí, imagina, um aluno vai estar com iPhone e um aluno mais humilde, com que tipo de aparelho vai estar? O aluno pode usar, o professor vai entender que não? Eu entendo que isso deve ficar com a Secretaria da Educação, esse estudo, essa determinação e o Conselho da Educação. Então, nós fizemos pedido de diligências aí a Secretaria da Educação, que foi contrário, e também a Procuradoria Geral do Estado. Ademais, entendo que a proibição genética da utilização do telefone celular em sala de aula para evitar o uso de indivíduos desses aparelhos, contudo, permanece a liberdade do docente, do professor para lançar mão dessas tecnologias quando entender necessário. Pois é sabido que muitas famílias não têm capacidade de criar celular para seus filhos, o que poderia gerar desconforto e até discriminação entre os alunos. por essa razão meu parecer é pela inadmissibilidade do projeto, senhor presidente. Parecer o PL365.5 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pergunte como se encontram. aprovado o parecer. Continua com o senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho quatro projetos, todos com pedido de diligência. Se vossa excelência permitir, os colegas concordarem, vou fazer a leitura em conjunto. É o projeto de lei 239.0 de autoria do deputado Mauro de Nadal, diligência à Procuradoria Geral do Estado e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Projeto de lei 256.1 de autoria do deputado Gessé Lopes, diligência à Procuradoria Geral do Estado, Polícia Civil e Ministério Público. Projeto de lei 244.8 de autoria do deputado Volnei Weber, diligência à Prefeitura de Orleans. Projeto de lei 287.8 de autoria da deputada Paulinho, diligência à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Fazenda. Pareceres aos PLs 239.0 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal, PL 256.1 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes, PL 244.8 2021 de autoria do deputado Volnei Weber e PL 287.8 2021 de autoria da deputada Paulinha. Parecer voto do relator para ambos os projetos é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram, aprovados os pareceres. É o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício. Passamos a palavra ao deputado José Milton Schaefer, lhe dando as boas-vindas. Obrigado, presidente, deputado Milton. Ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os colegas deputados que fazem parte dessa comissão, também aqueles que nos assistem. Conforme prometido na última semana, no pedido de vista, eu quero fazer, devolver sem manifestação o PL 0214.2, que é a autoria... Desculpa, devolver sem manifestação é 162.7 de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei 15.734 de 2012. Ela apenas faz um... acrescenta que dá a prerrogativa para que os diretores de escola possam tratar desse assunto junto com as instituições. Portanto, devolvo sem manifestação. Devolução ao PL 162.7 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. o parecer é pela admissibilidade, o parecer do relator Fabiano da Luz que colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer do relator Fabiano da Luz, que é pela admissibilidade da matéria. Presidente, quero aqui também relatar o PL 214.2 de 2021, cujo autor é o governo do Estado de Santa Catarina, que autoriza a doação de imóvel no município de Criciúma. Trata-se de uma proposição de autoria do governo com o objetivo de doação de um imóvel no município de Criciúma numa área de 10 mil metros quadrados, já com benfeitorias devidamente matriculado no primeiro ofício de registro de imóveis de Criciúma, cadastrado sobre o número 738 no sistema de gestão patrimonial da Secretaria de Administração. A doação desse imóvel tem por finalidade a implantação de projetos voltados aos portadores de autismo e assim proporcionar um local mais adequado para acolher as pessoas da educação especial, além de possibilitar que o donatário invista no local de forma plena. Após o seu trâmite, apresentei a emenda modificativa em plenário a fim de prever que não só crianças recebam atendimento, mas todos os portadores da síndrome ao qual a matéria retorna a esta comissão para análise. Esse projeto já passou aqui, restou aprovado, mas ele autorizava que o imóvel pudesse ser utilizado apenas por crianças com autismo. E feita esta correção para que todas as pessoas autistas de Criciúma e da região da ANREC e da AMESC possam se beneficiar desta doação desse imóvel que o governo do Estado está fazendo. Então, face a isso, o meu voto nessa comissão é pela aprovação. parecer ao PL 214.2 de 2021 de autoria do governo do Estado parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer do relator. Obrigado, presidente. Quero aqui também relatar o projeto de lei 299.1 de 2021, cujo autor também é o governo do Estado de Santa Catarina e que autoriza a cessão de imóvel ao município de Tubarão. O projeto que visa buscar a autorização legislativa para que o Poder Executivo efetue a cessão de uso de imóvel ao município de Tubarão pelo prazo de 15 anos que compreende uma área de 750 metros quadrados com benfeitorias não averbada, matriculada sob o número 70.754 no registro de imóveis da comarca de Tubarão. A cessão de uso tem por finalidade abrigar a estrutura administrativa do município, reduzindo as despesas com aluguéis e dispondo de espaço mais adequado para atendimento ao cidadão. A matéria vem estabelecida por meio de proposição governamental adequada a essa espécie de iniciativa do Estado e está de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 do CAPT da Constituição Estadual, bem como no rol da iniciativa privativa do governador do Estado conforme disposto no parágrafo segundo do artigo 50 da Constituição Estadual. Sendo assim, entendendo que o imóvel estará também a serviço público através da Municipalidade de Tubarão, o nosso voto nessa comissão é pela sua admissibilidade ao projeto de lei 299.1 de 2021. Parecer o PL 299.1 de 2021 de autoria do governador do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Presidente, o próximo projeto a relatar é o PL 0001.2 de 2021, cujo autor é o deputado, eminente deputado Júlio Garcia, que altera o anexo 2 da lei 16.720 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de denominar Franklin Locatelli, o trecho da rodovia SC446, compreendido entre o município de Lauro Miller, quilômetro zero, até a localidade de Barro Branco, quilômetro três. Retornou a este relator após diligência interna nos autos do PL e de autoria do deputado Júlio Garcia, que pretende fazer a devida denominação de Franklin Locatelli a um trecho da rodovia SC446. O projeto de lei em sua emenda e anexo pretende alterar o anexo 2 da referida lei para modificar a denominação desta rodovia. Todavia, a redação vigente desta lei denominou Luiz Tadeu Librelato o trecho da rodovia SC447, que liga os municípios de Lauro Miller e de Treviso. Ou seja, há um claro erro material na norma vigente quando denominou equivocadamente outra rodovia que não a SC447. Feita as devidas correções no projeto de lei e diante do exposto e também avaliando a presente e projeto de lei do deputado Júlio Garcia, que faz justiça a um empresário que investiu significativamente para o desenvolvimento daquela região no âmbito desta comissão reconhecendo todos os atributos previstos na lei do indicado, quero aqui votar pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação do PL001.2 de 2021 na forma da emenda substitutiva global que apresenta o anexo. Parecer ao PL001.2 de 2021 de autoria do deputado Júlio Garcia, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer do relator, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, deputado José Milton. Falta limpa, presidente. Obrigado. Passamos, então, nosso vice-presidente deputado Moacir Sopelsa, diretamente de Concórdia. Muito bem, muito bem, muito obrigado, deputado Milton Lobos, nosso presidente, senhores deputados. Eu tenho aqui aparecer o projeto de lei número 252.8 de 2021, que estabelece normas para comprovação de residência no estado de Santa Catarina. A autora é a deputada Paulinha. Justifica a autora que já há legislação sobre a matéria em outra unidade da federação, regulamentando a autodeclaração e a presunção de boa-fé das declarações firmadas em caso de situação de necessidade de comprovação de residência a favor do PL. A proponente alega que o alcance da desburocratização dos procedimentos quanto à competência tem cabimento à matéria que é reservada à legitimidade ao parlamentar estadual para a iniciativa da proposição. eu acho que é um projeto claro que vai desburocratizar, vai facilitar da pessoa quando precisa comprovar a sua residência de ser a palavra ser credenciada como verdade, né? E da análise cabível no âmbito desta comissão eu voto pela admissibilidade do projeto número 252.8 2021 devendo seguir a tramitação as demais comissões da casa. Era esse o voto senhor presidente. Aparecer ao PL 252.8 2021 de autoria da deputada Paulinha parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer por menos como se encontram aprovado o parecer. Eu tenho ainda senhor presidente parecer ao projeto de lei complementar número 008.4 2020 que altera a lei complementar número 465 de 2009 que cria o tribunal administrativo tributário de Santa Catarina e estabelece outras providências para que a deliberação empatadas sejam decididas a favor do contribuinte. O autor desse projeto é o deputado Milton Alves. A matéria volta depois das diligências manifestaram-se desta forma. A Secretaria da Fazenda a suspensão da matéria ou contrariedade à matéria. A Procuradoria Geral do Estado arquivamento do PLC e o Conselho das Federações Empresariais do Estado de Santa Catarina Pofen favorável à matéria. Há de que se esclarecer aqui que tem uma lei federal, a Lei 13.988 de 2020, aprovada, gerou três ações diretas de inconstitucionalidade, tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal, adindo de número 6.415, 6.399 e 6.404, ora pendentes de julgamento. A lei vigente é importante, passo e representa ato de justiça tributária, abolindo o voto de qualidade do presidente pelo fisco. A proposta visa adequar seus dispositivos à lei federal por isso, nesse momento, entendo pertinente a continuidade e a admissibilidade da tramitação legislativa da matéria. Voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 008.4 2020, devendo seguir as comissões de finanças e comissão de trabalho. Esse é o voto, senhor presidente, ao projeto 008.4 2020, de autoria do deputado Milton Lopes. Obrigado, deputado Sopelsa. Parecer ao PLC 008.4 2020, de autoria desse deputado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, só agradecendo o vosso relatório, deputado Sopelsa, eu queria trazer aqui um esclarecimento que esse PLC, deputado Gé, ele é uma provocação ao Estado. A Secretaria da Fazenda deve repensar os seus métodos. Hoje, a maior parte do contencioso jurídico que nós temos no Estado de Santa Catarina, onde está lá tão propalada a dívida ativa, dizendo que o Estado não cobra isso e aquilo, é justamente por causa desse tribunal administrativo. Processos de fiscalização ou notificação, muitas vezes, sem o mínimo critério, abusivos, como eu tenho testemunhado vários e levado esses casos à Secretaria da Fazenda, só que chega na hora do Tribunal Administrativo, deputado José Milton Schaefer, o que acontece? Os próprios fiscais que representam o Estado nesse tribunal e o presidente que tem o voto contrário, que tem o voto a favor do governo sempre, não admitem o erro que fizeram. E aí se arrastam processos judiciais sem fim, todos conhecem a complexidade do sistema tributário nacional, e esse conselho, ele hoje, ele não serve para absolutamente nada, a não ser homologar atos, muitas vezes, lesivos ao contribuinte e não são revistos nesse comitê. Então, eu agradeço, deputado Sopelsa, pela vossa sensibilidade, o vosso parecer, eu tenho certeza que nas comissões de mérito, nós teremos condições de provocar o Estado para que nós tenhamos uma nova composição, inclusive envolvendo todas as federações empresariais do nosso Estado, para que esse tribunal não continue a fazendo erros grotescos como os faz, e simplesmente o voto de Minerva diz que é para continuar. Então, isso não é justiça tributária, e por isso nós estamos acarretando cada dia mais, mais custos ao Estado brasileiro, com mais contencioso, mais custo de advogados, sucumbência, e por aí vai, toda a burocracia que isso traz. Então, encerrada a discussão, coloco em votação a matéria. Os deputados que concordam com o parecer do relator, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Concordo e gostaria de parabenizar o V. Exª, deputado Mil, acompanhei vários casos nesse sentido, e a dificuldade é muito grande quando o contribuinte inclusive quer resolver a situação. Parabéns. Muito obrigado, deputado Maurício. Nós temos a devolução de vistas ao PL 40.9 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que trata-se de alterar a Lei 17.066, de 2017, que, por sua vez, dedica-se à publicação da lista de espera de pacientes da rede pública de saúde estadual. O projeto de lei pretende alterar a referida lei para a lista de pessoas vacinadas em Santa Catarina, publicando, respectivamente, dados como nome, município, parto, CPF, data de nascimento, local, grupo de vacinação, entre outros aspectos. Na justificação do autor, menciona, o autor menciona casos de fraude na ordem de vacinação e sugere que esse tipo de comportamento somente é evitável se os órgãos e a sociedade dispuserem de meios para acompanhar o desenvolvimento das ações de imunização. A proposta vem instruída de manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina, da Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina, e, no âmbito desta Comissão de Justiça, a matéria foi diligenciada pelo relator, deputado Valdir Cobalquini, encaminhamento que resultou em manifestação contrária da PGE, da Construtoria Jurídica da Secretaria de Estado da Saúde e da Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, DIV, todos com alegação de inconstitucionalidade frente à conclusão comum, ou seja, afronta a garantia constitucional da inviolabilidade da privacidade e da ilegalidade frente ao conflito com os termos de LGPD. No dia 9 de junho, o relator emitiu parecer pela aprovação da proposta com emenda modificativa, tendo em vista promover adequação à técnica legislativa que restou sob vista desse parlamentar. Já sob análise desse relator, destaco que o presente voto vista é constituído por emenda substitua global que visa sanar os apontamentos de inconstitucionalidade e ilegalidade obtidas pelo diligenciamento, especialmente no contexto da inviolabilidade e privacidade do indivíduo e ao cumprimento das disposições da Lei Federal 13.709 de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados. Além disso, é oportuno mencionar que as alterações promovidas pela emenda também vinculam a adequação da própria legislação a que se pretende alterar aos termos da LGPD. Nesse contexto, as principais alterações propostas pela emenda substitua global tratam, respectivamente, sobre a adequação da técnica legislativa, especificar os termos para a divulgação dos dados pessoais e da pessoa vacinada, de forma a promover o tratamento de dados por equipe especializada, conforme normativas delimitadas pelo Poder Executivo para o cumprimento da Lei de Proteção de Dados. Supressão de Atribuições ao Ente Municipal que extrapolem o Pacto Federativo e inscrição de comando na lei que se pretende alterar, vinculando sua aplicabilidade à necessária atualização frente às novas regras da Lei de Proteção de Dados. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 40.9-2021 nos termos da emenda substitutiva global que ora apresenta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 248.1-2021, da Autoria do Governador do Estado, nós estamos retirando de pauta para melhores esclarecimentos, uma vez que a matéria está controversa. Parecer ao PL 296.9-2021, de Autoria do Governador do Estado, que autoriza a cessão de imóvel no município de Ascurra, pelo prazo de 10 anos, com benfeitorias não averbadas. A cessão tem por finalidade possibilitar ao município a edificação de pontos de apoio aos turistas que frequentam a rota do circuito de cicloturismo do Vale Europeu. O voto, no que cabe aos aspectos constitucionais, entendo não haver óbice que impeça a tramitação da matéria, estando a proposta submetida ao pressuposto constitucional atinente ao parágrafo primeiro do artigo 12 da Constituição do Estado, ou seja, a doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa. Nesse aspecto, antes de ser exposto, nosso voto é pela aprovação da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Parecer é o PL 301.0 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei 17.434 de 2017, que autoriza a doação de imóvel ao município de Itupuranga. A proposição tem o objetivo apenas estender até 31 de dezembro de 2023 o prazo para cumprimento dos encargos de doação, flexibilizando o processo de efetivação da escritura pública para a transferência do imóvel. Ante exposto, o nosso voto é pela aprovação da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E, por fim, parecer é o PL 309.8 de autoria do deputado Marcos Vieira, que denomina Bruno Montanari, o trecho entre a rodovia SC 390, do início da comunidade de Rancho Grande, em Concórdia, até o município de Piratuba. A justificativa é a intenção de homenagear Bruno Montanari, músico que fundou os grupos Montanari, e que, desde os anos 60, difunde a cultura catarinense por toda a América Latina, além de contribuir na preservação das tradições dos bailes nas comunidades locais, especialmente o SCERB, evento realizado pela cultura alemã. Nosso voto sobre as atribuições conferidas a este relator perante os termos dos artigos 72 e 144, entendo não haver qualquer óbice de ordem constitucional que impeça o prosseguimento da tramitação profissional. Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Milton. Deputado Sopel, sua terra concórdia. Exatamente. Obrigado, deputado Milton, senhores deputados. De fato, Bruno Montanari é uma pessoa que é de família. Não sei se certamente nasceu aqui no município de Concórdia, mas sei que a criação deles, dos irmãos Montanari, do qual o Bruno Montanari era o comandante da banda, tem, sem dúvida nenhuma, na questão da música, dos Kerkfest, uma tradição muito forte. Eu acho justa a homenagem. Eu não saberia dizer se essa rodovia já não tem indicação de nome. Quem é o deputado que está indicando? É o deputado Marcos Vieira e no projeto de lei aqui consta uma declaração do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade declarando que a rodovia não possui denominação SC390, trecho em troncamento BR153 para a divisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em Concórdia, quilômetro 18. Então, esse é o termo de declaração que está anexo ao projeto. Senhor deputado. Não tem dúvida. Eu voto pela admissibilidade, uma vez que tenho já dito, Bruno Montanari é uma pessoa que tem uma história muito grande, muito forte nessa questão de música, principalmente na animação de bailes que eram uma tradição muito forte dos irmãos Montanari. Hoje, o mesmo conjunto é dirigido por um filho, se não me falha a memória, do Bruno Montanari. Eu quero cumprimentar o deputado Marcos Vieira e meu voto, senhor presidente, senhores deputados, é favorável. Obrigado. Muito obrigado, deputado Sopel. Se não havendo... Eu só ia sugerir ao deputado Sopel, como é da região dos Montanari, que quando o senhor estiver aqui presencial, conte um pouquinho da história dos Montanari para assessoria da Comissão de Constituição e Justiça, porque eles estão criados meio que no reggae, pop rock, essas coisas aradas e tal, e eles não são muito das músicas de bandinha, da Oktoberfest, essas coisas. Então, o senhor explica para eles. Talvez os filhos. Os filhos tenham ido mais para o lado de rock, para o lado da música mais moderna, mas os irmãos Montanari eram, inclusive, o nome bandinha dos irmãos Montanari. Tinha muita tradição nas músicas de banda. Tudo a seu tempo. Embora não seja um profundo conhecedor de música, Fabiano, menos que vossa excelência, que vossa excelência deve conhecer mais isso. Encerrada a discussão, colocamos o PL 309.8 de 2021, de autoria do deputado Marcos Vieira, em votação. Deputados, concordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Senhores deputados, agradeço a participação de todos. Não havendo mais assuntos em pauta, damos por encerrada a presente reunião. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti